Hello guys! Is everything ok in there? Oi pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos a mais um capítulo do livro de Neville Goddard? Let's read! Take not the name in vain. Your individual state of consciousness is your level of being and attracts all of the events you encounter in life. Since your reactions determine what you are, any change in your outer world must be produced by your inner level of being. In the seventh chapter of the book of Mark, we are told, Hear and understand. There is nothing outside which can defile man, but what comes out of a man's mind is what defiles him. He who has ears, let him hear. Now, thoughts are things. When you identify yourself with a thought, it outpictures itself as an act. If the thought is unlovely, it defiles you. Awaken and select only thoughts that contribute to the birth of your desire. You must constantly observe your dwelling place, for where you are psychologically is what you are. Your mood indicates your state. And you are always externalizing the state upon which you stand. Não use o nome em vão. Seu estado individual de consciência é o seu nível de ser e atrai todos os eventos que você encontra na vida. Uma vez que suas reações determinam o que você é, qualquer mudança em seu mundo exterior deve ser produzida por seu nível interior de ser. No sétimo capítulo do livro de Marcos, somos informados. Ouça e entenda. Não há nada fora que possa contaminar o homem, mas o que sai da mente dele é o que o contamina. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Agora os pensamentos são coisas. Quando você se identifica com um pensamento, se retrata como um ato. Se o pensamento for desagradável, ele o contamina. Desperte e selecione apenas pensamentos que contribuam para o nascimento do seu desejo. Você deve observar constantemente a sua morada, pois onde você está psicologicamente é o que é essa. Seu humor indica seu estado, e você está sempre externando o estado em que você está. The Upanishads, one of a class of Vedic treatises dealing with broad philosophical problems, states, The soul, imagining itself into a state, takes upon itself the results of that state. Not imagining itself into the state, it is free from its results. Your soul is what you consent to. As you fuel yourself into the situation of your answered prayer, you have entered a state and your soul has taken upon itself the results of that state. If you do not enter the state, you are free of its lovely results. Accept an idea as true. Identify yourself with it and it will outpicture itself in your world. But if you do not accept the thought and identify yourself with it, through feeling, you are free from its results. You must become very selective and learn not to associate yourself with unlovely thoughts. Os Upanishads, uma das classes de tratados védicos que lidam amplamente com problemas filosóficos, afirmam, a alma imaginando-se em um estado, assume o resultado desse estado. Não se imaginando no estado, está livre de seus resultados. Sua alma é o que você consente. Conforme você se sente na resposta da oração, você entrou em um estado e sua alma assumiu os resultados desse estado. Se você não entrar no estado, você está livre de seus adoráveis resultados. Aceite uma ideia como verdadeira, se identifique com ela e esta vai se manifestar no seu mundo. Mas se você não aceitar o pensamento e se identificar com ele através dos sentimentos, você estará livre dos resultados. Você deve tornar-se muito seletivo e aprender a não se conectar com pensamentos desagradáveis. In the Book of Kings, we are told how those who entered the temple brought something alive with them, such as an ox or bullock. These were used as burnt offerings. These sacrifice offerings are your body of suffering. They are the animals you must offer called grievances. No matter what the grievance may be, you have no right to carry it around with you and you cannot ascend in consciousness until all of your grievances are tossed on the altar and sacrificed. No livro dos reis, nos contam que aqueles que entraram no templo trouxeram algo vivo com eles, como um boi ou um bezerro. Estes eram usados como ofertas queimadas. Essas ofertas de sacrifício é o sofrimento do seu corpo. Eles são os animais que você deve oferecer, chamados queixas. Não importa qual seja a reclamação, você não tem o direito de carregá-las com você. E você não pode ascender em consciência até que todas suas queixas sejam jogadas no altar e sacrificadas. Only as you give them up will you find the holy water. Now, this holy water is not the church variety, but the symbol of the twelve aspects of the mind. When your mind is cleared of all of its cobwebs grievances, the bowl of holy water is placed on the backs of oxen, and your disciplined mind serves you rather than you serving it. The bowl symbolizes the mind in its wild state and must be tamed, washed in holy water and clothed in soft raiment. When you enter the holy of holies alone and bathe in its waters, your mind is washed of all mean thoughts are cleansed. Begin now to associate your thoughts only with the good. Then, that which proceeds out of your mouth, mind, will never defile you. I am is the self-definition of the infinite. Somente quando você desistir deles, você encontrará a água benta. Agora, esta água benta não é a característica da igreja, mas o símbolo dos doze aspectos da mente. Quando sua mente estiver limpa de todas as teias de aranha, queixas, a tigela de água benta é colocada nas costas dos bois e sua mente disciplinada te serve ao invés de você servi-la. O touro simboliza a mente em seu estado selvagem e deve ser domesticado, banhado em água benta e com roupas macias. Quando você entra no sagrado dos sagrados sozinho e se banha em suas águas, sua mente é lavada de todos os pensamentos mesquinhos e limpos. Comece agora a associar seus pensamentos apenas com o que é bom. Então, o que sai de sua boca, mente, nunca irá contaminá-lo. Eu sou, é a autodefinição do infinito. Go and tell them that I am has sent me unto you. A awareness, I am-ness, is the only power of the universe. Its power makes you alive. If you say I am sick, you are. If you say I am secure, you are. Filling yourself into the situation of a given state, you must take upon yourself the results of that state of mind. All things are made alive from a state of mind and without the state, nothing can be made. As you only resurrect the state from which you are identified. Where you are psychologically is what you are in reality. Vá e diga a eles que eu sou me enviou até você. Consciência, estado de ser, é o único poder do universo. Seu poder o torna vivo. Se você diz estou doente, você está. Se você diz estou seguro, você está. Sentindo-se na situação de um determinado estado, você deve assumir a si mesmo os resultados desse estado de espírito. Todas as coisas ganham vida a partir de um estado da mente e sem este estado nada pode ser feito. Visto que você apenas ressuscita o estado a partir do qual você foi identificado. Onde você está psicologicamente é como você está em realidade.